Bendita, muito amor aqui rejeita Muita luz a quem acredita, então vem Ora correndo pro rumo, meu sonho de consumo Era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se perca Música Porque eu sou de Osasco Cê não vai gritar e rimar no meu mano agora é tomar um coro Minha ideia é quente e rimando, eu sou cachorro Cê não vai fazer e mara que o papo é reto E eu não vou te matar porque o argumento é completo Cê não vai fazer até no gatilho Aqui suas ideias não é palha pra mim e você dá milho Música 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 Música